Então vamos lá, Fê, olha aí, lendo a cifra da Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda. Por eu ter um gosto assim, Gostar de quem não gosta de mim, Jogue suas mãos para o céu, E agradeça se acaso tiver, Alguém que você gostaria que, Estivesse sempre com você, Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, Por uma casinha de saber, Jogue suas mãos para o céu, E agradeça se acaso tiver, Alguém que você gostaria que, Estivesse sempre com você, Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, Por uma casinha de saber, E se vê as confusõezinhas, Fê, da cifra ainda, Mas é rinho bobo, Passa reto também, vai tocando, E a outra música do Rapa, É... Podem avisar, pode avisar, Invente uma doença que me deixe em casa pra sonhar, Com um novo enredo, Outro dia de folia, Com um novo enredo, Outro dia de folia, Com um novo enredo, Outro dia de folia, Eu ia explodir, Eu ia explodir, Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí, Eu ia explodir, Eu ia explodir, Eu ia explodir, Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí, Me deixa, Me deixa, Que hoje eu tô de bobeira, Bobeira, Me deixa, 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 Que hoje eu tô de bobeira, Bobeira, Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa, Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo, Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa, Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo, Pode os homens vir, Que não vão me abalar, Os cães farejam medo, logo não vão me encontrar, Não se trata de coragem, Mas meus olhos tão distantes, Me camuflam na paisagem, Dando um tempo, tempo pra cantar, Me deixa, Que hoje eu tô de bobeira, Bobeira, Me deixa, Me pensa e me deixa, Que hoje eu tô de bobeira, Bobeira, Então tá aí Fê, É isso aí cara, Lê a cifra e toca, E se errar um pouquinho, Se ficar esquisito, Você vai melhorando com o tempo, Beleza? É nóis, abraço!